Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. O assunto de hoje vai tratar sobre detector de fumaça. Vamos falar um pouco de como funciona o detector de fumaça, vamos abrir esse detector para ver como é por dentro, os principais tipos e algumas informações interessantes aí sobre esse dispositivo útil na segurança dos bens imóveis, principalmente, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, basicamente, nós temos detectores de fumaça com essa aparência e aparências similares, né? Esses discos que você vê muito aí nas paredes ou nos tetos dos apartamentos, das casas, das casas comerciais, das lojas e tudo mais. Ele tem alguns tipos distintos de detecção de fumaça, de fogo, ok? Operam com sistemas de formas diferentes, né? Então, você pode encontrar, às vezes, com a mesma aparência física, o produto utiliza circuitos diferentes para detectar métodos diferentes para detectar fumaça. Então, eu vou fazer uma pequena explanação aqui dos principais e depois a gente abre para verificar o circuito. Bom, basicamente, você tem um tipo bastante comum, é o tipo fotoelétrico. Fotoelétrico. Nesse, você vai ter um sistema com um diodo emissor de luz, né? Um, por exemplo, um diodo infravermelho, LED, né? Um LED infravermelho, dentro de uma câmara, uma câmara escura, com algumas entradas aqui de ar, justamente para entrar a fumaça, né? E aqui, alimentado, né? Obviamente. E do outro lado aqui, um fototransistor, por exemplo. Um fototransistor que vai estar aguardando aqui a recepção do sinal da luz para poder disparar o sistema de alarme. Bom, aqui acontece o seguinte. A disposição desse LED e desse fototransistor ou fotodiodo, ela está de uma forma em que a luz, ela não está numa forma direta, né? Ela está numa forma que a luz não atinja diretamente o fototransistor, ok? O que acontece é que, quando você tem a invasão da fumaça, a fumaça interfere aqui na luz, fazendo uma dispersão dos raios de luz infravermelhos e que acabam refletindo e atingindo o fototransistor e o fototransistor dispara o circuito de alarme, ok? Então, na verdade, é o seguinte. A gente não tem uma conexão direta da luz com o fototransistor, justamente pelo posicionamento deles internamente à câmara escura. E na entrada da fumaça, a fumaça faz com que a luz, haja uma dispersão da luz e refletindo ela na direção do fototransistor. Repare que, quando você joga um feixe de laser, por exemplo, ao ar livre, você não consegue enxergar bem o laser, mas se tiver um ambiente com fumaça, com algum tipo de névoa, aquilo aparece. Esse é o tipo mais comum, né? Um dos mais conhecidos que nós temos aí. O fotoelétrico. Eu vou mostrar até um esquema de exemplo de como o circuito fotoelétrico é disparado, ok? Outro bastante clássico e mais eficiente na maioria das vezes é o modelo iônico, ok? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o modelo iônico. Bom, o modelo iônico basicamente utiliza um elemento radioativo, né? Um isótopo chamado amerício. Amerício 241, ok? O amerício 241, vou mostrar aí um detalhe, esse elemento químico. É um elemento radioativo. Ele emite particularmente partículas alfa. Para quem quiser uma revisão sobre radioatividade, partículas alfa, beta e gama, não deixem de ver o vídeo sobre contador Geiger e radioatividade, onde eu explico com detalhes essa questão das partículas ionizantes, ok? Então, esse sistema usa um elemento radioativo, porém, é um elemento com uma radiação muito baixa, realmente não causa nenhum tipo de problema para a saúde, a não ser que você fique mexendo muito dentro lá dessa parte, que é uma câmara de ionização onde fica o amerício, é um pequeno metal, vou mostrar na foto aí para vocês. Aquele metal deve ser manuseado com luvas e depois lavar a mão, etc., caso você precise manusear o elemento radioativo. Não é recomendável, né? Mas ele fica fechado dentro de uma câmara onde ele emite partículas alfa permanentemente, através de placas, tá? O elemento amerício e aqui um sensor. E quando você interrompe esse feixe de partículas alfa, que é um feixe muito suscetível, né? Você facilmente interrompe ele, com fumaça, ele é muito sensível e já dispara o alar. Pode ser partícula de poeira também. Por isso, geralmente, esses sensores, tanto o iônico quanto o foto elétrico, eles utilizam um sistema pulsado. Eles não utilizam um sistema de corrente constante aqui. É uma corrente pulsada, ok? De modo que evite você levar ao erro, ou seja, você gerar um alarme falso. Então, ele vai dar pulsos. Ele, no primeiro pulso, ele vai ignorar qualquer situação que ele vai disparar. E se aquela situação permanecer no segundo ou terceiro pulso, ele parte para disparar o alarme, ok? Isso evita alarmes falsos do tipo que entrou uma partícula de poeira, interrompeu rapidamente a passagem. Como ele está no sistema pulsado, ele não vai disparar o alarme naquela situação, ok? Então, basicamente, o sistema iônico utiliza um elemento radioativo dentro de uma câmara fechada, que tem, obviamente, abertura para a entrada da fumaça, né? E ele faz a sensibilidade a partir dali, ok? Um terceiro tipo é o sistema que detecta calor, alteração na temperatura. Ele utiliza PTC ou NTC como sensor, ok? PTC ou NTC como sensor. Esse caso, ele não detecta fumaça, ele detecta uma variação de temperatura, ok? Tem que ser bem ajustado para isso. Vamos abrir esse modelo aqui e ver como é o circuito por dentro e que tipo de detector esse detector é, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos abrir aqui, vamos desmontar. Ele é encaixado aqui na base da pressão, tem algumas travas aqui laterais. Então, eu vou puxar. Aqui é a entrada para a bateria, ele é alimentado com a bateria de 9 volts. Tem aqui o clipe para a bateria de 9 volts. Além disso, ele tem um botão de teste aqui na frente que você pressiona para checar se a bateria está boa. Pressionando aqui o botão, ele aciona o buzzer, ou seja, o alarme propriamente dito. E você checa de tempos em tempos se a bateria está boa, né? Senão, não adianta nada, ele está lá na parede e você não sabe se ele está funcionando ou não. Então, soltei aqui essa parte. Temos aqui a placa. Dá para notar de cara que nós temos aqui um NTC, ok? Como sensor de temperatura. E temos aqui nessa região aqui o buzzer, né? O que vai soar o alarme propriamente dito. O interessante é que... Deixa eu soltar essa placa aqui também. Para a gente olhar melhor. Também tem uns clipzinhos aqui. Vou soltar aqui com cuidado. Ok. Bom, um fiozinho curto aqui porque vai para o buzzer. E aqui nós temos o verso da placa. Repare que é uma placa que não tem nada do outro lado. Do lado de cá tem um CI, o sensor, o LED, o microsuite aqui que é o botão de teste e mais nada. E vários espaços livres para componentes. Porque esse aqui é um simples detector de calor, embora na sua embalagem viesse descrito como detector de fumaça. Isso é um problema grave, eu diria, né? Porque ele na verdade não detecta fumaça nenhuma. A não ser que a fumaça esteja muito quente, numa temperatura superior a 53 graus. Vai fazer ele disparar. Fora isso, ele não dispara. Repare que ele tem espaço aqui para componentes que não estão instalados. Ok? E se a gente observar bem, esse circuito integrado aqui é o MC145018P. Olhando o datasheet dele, a gente pode botar aí para vocês verem, ele é um CI específico para detector de fumaça. Ele tem sensores, uma pinagem aqui já pronta com circuitos que levam diretamente para a câmera de ionização. Se você observar o datasheet, ele é um CI para detector de fumaça. Primordialmente para ser usado com câmera de ionização. Aqui não tem nenhuma câmera de ionização. Não tem absolutamente nada. O único sensor é o NTC. Ou seja, a placa e o CI estão preparados para a câmera de ionização, que provavelmente ela estaria instalada aqui. Ou em alguma outra região aqui que eu não estou vendo. Tem vários circuitos aqui, tem até espaço aqui para um relé. Tem um espaço aqui para um conector, que talvez fosse o da câmera. Ou seja, a placa, ela está até preparada para um sistema mais eficiente. Mas, por um motivador certamente de redução de custo, fizeram o mais simples possível, aproveitaram o mesmo CI. Porque esse CI tem um driver para o buzzer. Ou seja, usar um circuito de detecção com um NTC. O próprio CI, porque ele tem um driver para o buzzer. Para que não tem nenhum transistor aqui para amplificar ou para nada. Ele tem um, ele driver diretamente o buzzer. E espaço para vários componentes que não foram utilizados aqui. Provavelmente seriam para esses métodos diferentes. Principalmente o método iônico. Talvez até pudesse adaptar aqui para o método fotoelétrico também. Mas o fotoelétrico, se eu não me engano, nessa linha 1450, essa linha aqui, ela tem CI específicos para detectores fotoelétricos. Esse aqui é para detectores iônicos, que é usando a câmera lá com o amerício, 241, etc. Então, eu me senti lesado aqui com esse produto aqui. Na verdade, hoje eu já tenho instalado aqui um que é iônico e que funciona com uma sensibilidade altíssima. Qualquer fumaça, seja ela quente ou fria, ele dispara. Esse aqui não. Esse aqui você precisa aquecer para ele disparar. Então, cabe como uma alerta para que se vocês forem adquirir um produto, tenha certeza da procedência, da marca. Se possível, faça o teste para verificar a sensibilidade deles. Às vezes, eles podem ter até esse sensor aqui como sensor de calor adicional ao sensor de fumaça. E pode ter também um sensor, por exemplo, hoje em dia, ter os detectores múltiplos, que detectam monóxido de carbono também, para auxiliar. Então, eu tenho um sensor para monóxido de carbono, um para fumaça em geral e outro de calor. Pode ser tudo no mesmo sistema. Não tem problema nenhum. Mas esse aqui não, esse aqui é extremamente simples. Tem apenas esse sensor aqui e mais nada. Ou seja, colocando o consumidor em risco. Por acreditar que está comprando um produto e, na verdade, está levando outro. Bom, a título de teste, eu já soltei ele totalmente aqui. Vamos ver o seguinte. Primeiro, eu vou pressionar o botão de teste. Só para a gente ver o que acontece. Esse aqui é o buzzer. Eu vou botar o dedo aqui para vocês não ficarem surdos. Porque, segundo o manual, ele gera 85 decibéis aqui de intensidade sonora. E é bastante alto. Vou fazer um toque aqui. O LED pisca. E o buzzer toca para provar que a bateria está boa. Ok? Agora, eu não vou fazer a experiência aqui com fumaça, porque não adianta. Eu vou pegar esse soprador térmico e vou aquecer o sensor para a gente verificar como ele funciona a base de calor apenas. Vou tampar aqui também para não fazer muito barulho. E quando ele esfriar, ele para. Se eu esfriar aqui mais rápido. Pronto. Parou. Ou seja, é um detector que funciona, porém, é um detector de calor e não de fumaça, como foi vendido. Ok? Ou seja, se você tem uma fumaça inicial no incêndio, ele está ainda uma fumaça ainda com a temperatura relativamente baixa, alguma coisa que começou a entrar em combustão, ele não vai disparar. Talvez quando tem a chama e o ambiente fique muito quente, ele dispare, mas aí pode ser tarde demais. Então, não é recomendável esse tipo. Prestem bem atenção quando adquirirem um detector de fumaça. Ok? Saibam também que tem no mercado os detectores mais completos, mais avançados, que são interligados em rede. Eles têm uma comunicação digital e que se conecta a uma determinada central, que pode receber várias dessas unidades, meia dúzia, uma dúzia, ou até muitos mais, dependendo se for um ambiente industrial ou comercial. Mas para a residência você tem kits aí com meia dúzia, com dez elementos desses que você espalha pela casa toda. Eles podem funcionar com fio ou sem fio. Os mais modernos já se comunicam com a central sem fio, mandando informação de que se há algum ponto da casa com algum problema de fumaça, ele vai detectar e vai alarmar localmente e vai alarmar também na central. E a central, das mais modernas, pode, por exemplo, estar acoplada num sistema que te mande uma mensagem pelo celular e você receba a informação remotamente que está havendo algum problema nesse local, na sua residência, ou no local que você adaptou, ajustou e instalou esse tipo de equipamento. Então, para proteções mais eficientes, esses equipamentos mais modernos que permitem a comunicação com centrais e a comunicação remota também na informação sobre o alarme, que pode ser de fumaça e pode ser de várias outras coisas, monóxido de carbono, temperatura, umidade. Os mais modernos medem várias variáveis e podem alarmar, e os alarmes podem ser ajustados através da central. Você vai ajustar os triggers, os valores de disparo dessas variáveis para determinado equipamento. Ok, pessoal? Esse foi um overview rápido sobre detector de fumaça. Um aparelho também interessante, que vale a pena conhecer. Se for trabalhar com o reparo dele, não há muito mistério. Obviamente, você deve se deparar com um CI dessa linha, ou uns modelos mais simples com alguns amplificadores operacionais. O tipo de sensor que eu já falei, que pode ser do tipo fotoelétrico, iônico ou PTC-NTC. Geralmente, é um desses três. Se for mais complexo, você pode ter também um outro CI, que vai fazer a comunicação, geralmente serial, da informação digitalizada, para uma central. E, basicamente, é o que a gente vai encontrar aí. Ele deve ter um buzzer, um LED, indicador do alarme local também. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, cliquem no like. Não deixem de se inscrever no canal. e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, pessoal. O canal EletroLab é um projeto particular. É muito importante o seu apoio para manutenção, crescimento e melhoria da qualidade dos conteúdos apresentados, vídeo e som do canal. Considere apoiar o canal via Patreon ou Apoia-se. Veja como é fácil. Clique nos links do Patreon ou Apoia-se em mostrar mais, logo abaixo de qualquer vídeo do canal. Em seguida, no caso do Patreon, clique em Become a Patreon. Escolha o apoio desejado a partir de 1 dólar, cerca de 3 reais e 10 centavos por mês. Veja as recompensas de cada apoio. No caso do Apoia-se, clique em Apoiar com 5 reais ou mais. Os pagamentos são automáticos pelo PayPal ou cartão de crédito. Você pode interromper quando quiser. Agradeço aos que já apoiam o canal. Obrigado.